Olá, boa noite pra você. Continuam os trabalhos de contenção do óleo nas praias do litoral norte. Segundo a Prefeitura de São Sebastião, nove praias foram atingidas por um vazamento no terminal da Petrobras. Hoje, a mancha de óleo atingiu praias também de Caraguatatuba. Os municípios já calculam os prejuízos. Desde sexta-feira, quando um teste na válvula de uma das redes do terminal da Petrobras provocou o vazamento, 300 homens, 37 embarcações e helicópteros trabalham 24 horas por dia para tentar impedir o avanço da poluição. Apesar do empenho, a mancha chegou a quatro praias de Caraguatatuba. Na Admaçaguaçu, a água foi limpa, mas continua imprópria. As equipes de contingência usam agora peneiras para remover o óleo da areia. Já a da cocanha foi a mais atingida. Aqui existe uma fazenda de criação de mexilhões. Segundo este maricultor, a produção de quase 100 toneladas este ano está comprometida. Como a gente já tem conhecimento, mais ou menos comentado com as pessoas que conhecem, sabem o que pode causar, então a gente já está ciente que não podemos comercializar ele. Já encontra contaminado já esses mexilhões. O prejuízo é grande? É, o prejuízo é grande porque hoje tem uma associação aqui de maricultores e não só os maricultores local, porque a gente tem também as pessoas que trabalham também, também em prol, também junto, a comunidade. Então a partir de ontem já parou todo o trabalho, a venda. O secretário de meio ambiente não descarta ir à justiça. Não é possível de ter justificativa alguma. E o mais impressionante para nós agora é que na semana passada, a Transpetro, que é responsável pela operação do PIR, protocolou perante a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, o seu EIA-RIMA, o Estudo de Impacto Ambiental, pedindo exatamente a ampliação do PIR de São Sebastião. Quer dizer, ela pretende dobrar o tamanho do PIR de São Sebastião para aumentar a sua operação. Quer dizer, na semana que ela protocola esse documento, dizendo da viabilidade desse empreendimento, ocorre um acidente. Aqui em São Sebastião, a Transpetro já concluiu a limpeza das nove praias atingidas, mas ainda mantém equipes de plantão para a retirada de possíveis manchas trazidas pela maré. Já nos costões rochosos, a remoção deverá ser bem mais demorada. O trabalho exige cautela para não destruir os ecossistemas já abalados pelo vazamento. O prefeito acredita que serão necessários pelo menos 20 dias para concluir o trabalho. Eles estão fazendo toda a questão da contenção do óleo, do vazamento superficial, estão retirando, fazendo limpeza de praia, tudo isso eles estão fazendo. Só que resta agora que vai ficar ainda um passivo para ser, ao longo do tempo, recuperado. Isso não tem jeito. A questão do ecossistema, a questão das encostas, que é mais difícil fazer a limpeza das pedras, das praias. Isso tudo vai ser feito no decorrer do tempo agora. A prefeitura deverá multar a Petrobras pelos danos ambientais que ainda serão avaliados. Segundo o prefeito, o turismo e o comércio também foram afetados. Por isso, ele promete rigor ao analisar o projeto da Transpetro, de ampliação do PIER. Esse aumento passa por uma série de outras questões. A gente sabe que aqui é um ponto estratégico nacionalmente. Estamos aí com vários embates fiscais também, discutindo essa situação. E vem agora, infelizmente, esse acidente é grave. Traz todo esse transtorno na questão ambiental, na questão do dia a dia da cidade. Mas vale também para poder alimentar, se você tem essa questão, um acidente, não me já fala acidente. Se você aumentar a incidência de navios, a chance, naturalmente, é de aumentar que isso venha a ocorrer. E esta tarde, a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, multou a Petrobras em 10 milhões de reais devido ao acidente. Nosso repórter, Márcio Correia, está em São Sebastião e, ao vivo, traz as últimas informações sobre o vazamento de óleo. Boa noite, Márcio. Boa noite, Nicolini. Boa noite a todos que acompanham o Banho de Cidade 2ª edição. Pois é, além dessa multa de 10 milhões de reais imposta pela CETESB, que é a agência ambiental paulista, contra a Petrobras, a Prefeitura também já está fazendo o levantamento da multa municipal que será aplicada a estatal. E deve gerar em torno de 50 mil reais. Estou aqui ao lado do secretário municipal de meio ambiente, Eduardo Hipólito do Rego. Secretário, vocês já fizeram o levantamento total dos danos ambientais causados pelo vazamento? Estamos fazendo. É um levantamento que iniciou no momento do acidente, na noite do acidente. E esse levantamento deve levar em mais alguns dias, porque há alguns ecossistemas que são de difícil acesso e que a gente só consegue chegar através de embarcações ou por uma situação que leve mais algum tempo pela delicadeza, a fragilidade desses ecossistemas. É o caso, por exemplo, de mangues, de restingas, de costões rochosos que foram atingidos e que não são facilmente acessados pela via natural ou por acesso. Esse valor da multa, 10 milhões de reais, é um valor que se equipara ao dano ambiental ou não? Não, de forma alguma. Esse valor é o valor aplicado que está na nossa legislação e nós somos obrigados a aplicar. Mas o dano ambiental aqui, o dano social, o dano patrimonial que aconteceu aqui na cidade é muito superior a isso. Certamente a Prefeitura vai ter que estudar uma outra medida. E a Prefeitura é só 50 mil mesmo? É, a Prefeitura é isso porque é o teto que existe na legislação. Nós não temos como aplicar um teto maior em relação à nossa lei, né? A nossa lei é a 848 de 92, então desde lá, esses são enquadramentos burocráticos. Mas, na verdade, a empresa nunca pagou nenhum tipo de autuação aplicada aqui. A Transpetro já divulgou para a Prefeitura a quantidade de óleo que vazou ainda ou não? Não, a Transpetro até agora sonegou todo tipo de informação e se omitiu em muitas coisas. Além disso, foi bastante... usou de muita imperícia no trato dos materiais. Para nós, o acidente foi notificado por pescadores e por gente que trabalha no mar. Até agora, as notícias que a gente recebe de outras cidades e de outras localidades vêm por conta desses acessos telefônicos, gente que se comunica com a gente. A empresa não nos comunicou, não ligou até agora. Nós já temos mais de 72 horas do acidente e eu, secretário, não recebi uma ligação só até agora. Para saber das informações, eu tive que ir até a empresa. Essa sonegação de informações que o senhor diz que vem acontecendo, ela começou depois que a Transpetro assumiu o Tebar. Isso acontecia também quando a Petrobras era quem tomava conta aqui do terminal? Sim, é uma situação que eles procuram fechar bastante informação porque são informações que pecam contra eles próprios. Então, se eles divulgarem a quantidade de óleo vazado, eles vão colocar para toda a mídia que o acidente é muito grave mesmo. Então, eles seguram ao máximo essa informação justamente para evitar essa informação. E eles lá sabem exatamente quanto que vazou. Porque eles têm medições, eles têm computadores, eles sabem o produto, o peso, o tamanho da linha, o calibre de cada uma dessas tubulações. Então, vazou numa válvula de 6 polegadas que passava um tubo de 12 polegadas. A quantidade de óleo que está ali é simplesmente mensurável. Eles não divulgam porque para eles isso representaria a confissão do crime. Ok, muito obrigado então pelas suas informações, secretário. Voltamos ao estúdio com você, Cláudio. Muito obrigado, Márcio. Boa noite, bom trabalho. Foi sepultado na manhã de hoje em Caçapava o corpo do delegado Roberto Martins de Barros. Ele morreu na tarde de ontem em São José dos Campos, vítima de um câncer. O delegado estava à frente da seccional de São José há um ano, mas também comandou as polícias civis de Taubaté e Jacarei. O velório foi na loja maçônica de Caçapava. O delegado Roberto Martins de Barros recebeu homenagens e foi lembrado por amigos e familiares. Colegas da polícia também foram dar adeus. Eu trabalhei com o doutor Roberto esse último ano, mas eu já conhecia desde que eu entrei na polícia, em 2001. Ele era um delegado rígido, correto, honesto. E ele sabia bem diferenciar. Se você precisasse dele como amigo, você teria, e se você precisasse dele como policial, você teria também. Ele dedicou quase 50 anos dele à vida pública. É uma perda para a polícia e também é uma perda para a população. Toda a família da polícia do estado de São Paulo, ela hoje lamenta ou tem o pesar pela perda de um delegado tão importante que constituiu parte do quadro da polícia civil do estado de São Paulo e que, assim como a polícia militar e a polícia científica, fazia parte da família policial do estado. É uma grande perda, sem dúvida alguma, um profissional com grande experiência, nós lamentamos muito e sentimos. É um dia de tristeza para a polícia, mas vamos pedir a Deus que proteja a sua alma e a família nessa hora de dor. Roberto Martins de Barros atuou à frente de investigações de grande repercussão, como o caso Calume, em que médicos de Taubaté foram acusados de retirar rins de pacientes vivos como parte de um suposto esquema de tráfico de órgãos humanos. Roberto ingressou na polícia em 1982 e, durante 30 anos, trabalhou na polícia civil. O delegado passou pela chefia de delegacias seccionais das principais cidades da região, como Jacareí, Taubaté e São José dos Campos. Ele faleceu por causa de complicações durante uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. O Roberto era um homem tranquilo, um homem inteligente, um homem dedicado, uma pessoa preocupada com a segurança, todas as dificuldades que nós tivemos aqui, que ele teve em São José. Enfim, foi um grande policial, fez um grande trabalho na região e estava também fazendo um grande trabalho aqui na região de São José dos Campos, na seccional de São José. No próximo bloco, funcionários de hospitais filantrópicos fazem protesto em São José dos Campos. Os detalhes já já, agora 7 e 1. Os detalhes já, agora 7 e 1.